Bom, o Flamengo só entra em campo na segunda contra a Ponte Preta em Campinas, mas o assunto no roubo negro continua sendo o vice-campeonato da Copa do Brasil. Após a união fechada entre diretoria, comissão técnica e jogadores, o técnico Rueda foi para a coletiva e criticou a postura da imprensa após a decisão do torneio nacional. O futebol do Brasil é o futebol mais grande do mundo. O futebol brasileiro é o maior futebol do mundo. Se no Brasil, a imprensa especializada em uma final de Copa do Brasil, com a história, a grandeza da Copa do Brasil, com a grandeza do Cruzeiro e a grandeza do Flamengo, se reduz a falar sobre o Alex Muralha, é muito triste, muito triste. A Alex Muralha é muito triste. Muito triste. Muito triste porque o futebol passa a ser segundo plano. Muito triste e preocupante. Preocupante para o futuro do futebol no Brasil. Preocupante para o futuro dos jornalistas do Brasil, visando a cobertura da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Porque a capacidade de análise está então centrada em apenas uma situação, que está inclusive fora dos 90 minutos. Uma questão de regulamento para que se decida um troféu. É preocupante. Façam uma avaliação se isso está certo ou se não está certo, porque não podemos confinar 90 minutos de futebol em duas situações, Diego e Muralha, mais no Muralha. É muito preocupante, muito triste. Para falar mais do Flamengo, mas fazem sentido, na verdade, essas críticas? Faz sentido a defesa do Rueda, faz sentido. E não faz sentido nenhum as críticas na Muralha. E que inclusive não falhou no primeiro jogo. Quem falhou foi o outro goleiro. Ele devia ter jogado, talvez até o Flamengo tivesse vencido por 1x0 e precisasse só de empate de 0x0. Teria conseguido ter sido campeão. E eu acho que cometeu uma justiça muito grande com esse jogador, que não é lá o primor de goleiro, mas também não pode ser culpado por não ter pego pênalti. Porque ele não é um pegador de pênalti. É, não é um pegador de pênalti. E tem outra coisa. O goleiro não é obrigado a pegar pênalti. Nenhum goleiro é. E tinha uma tática determinada. Todos os jogadores do Cruzeiro batem ou batiam pênalti na direita. Então, o instrutor lá do Flamengo chegou para ele e falou assim, olha meu filho, caia para a direita. Ele, como estava pressionado e sem aquela sensibilidade, não prestou atenção na bola. O Dida pegava muito pênalti, eu me lembro bem. E por quê? Porque ele esperava... Está certo que o cara era grande, o Dida era bem maior que o Muralha. Mas ele esperava o jogador definir para onde ia bater, aí depois ele pulava. Ele tinha uma agilidade e tal, apesar do tamanho, que o fazia ser um grande pegador de pênalti. Tafarel também. Não era um cara de grande estatura, mas esperava a definição do batedor. E não foi o que aconteceu com o Muralha. Deram um plano para ele, um plano de voo para ele. Ele aceitou e caiu do cavalo. Então, ele não tem culpa porque o Flamengo não foi campeão. Pelo contrário, o Flamengo, se eu não me falo na memória, deu dois chutes no gol. O jogo inteiro. Quer dizer, falhou e o Cruzeiro também não foi bem. Os 90 minutos foram horríveis. Foi um jogo horrível. Eu só quero dizer o seguinte ao seu Rueda. Ele deve estar com algum problema de entendimento ainda com a língua portuguesa. O que houve, e eu acompanho até por gostar e por fazer parte da profissão, acompanhe os colegas, os comentários. Não houve, por parte da imprensa, já que ele generalizou por parte da imprensa, um massacre no Muralha. O seu Rueda está confundindo redes sociais, manifestação de torcida, com os jornalistas, com a imprensa. E a imprensa é livre e soberana para opinar. Certo ou errado se criticaram e não criticaram o Muralha. Eu estou com o Chico nessa. No Muralha não tem culpa de absolutamente nada. E não vi. Houve lá no Rio de Janeiro, não me recordo o nome do tabloide, jornal lá, enfim, que fez. O Extra. Foi o Extra, né? Que é um jornal que vai por essa linha, assim como é o Olé na Argentina. Antes desse jogo fizeram algo que não foi legal com o Muralha. Então, se existe alguém que não foi leal com o Muralha, que o senhor dê nomes. E que o senhor não generalize a imprensa brasileira. Aliás, o senhor chegou, o senhor nem esquentou o seu bumbum ainda como técnico aqui no Brasil. Entendeu? Então, bem menos, seu Rueda, bem menos. O senhor aprendeu a falar um pouquinho o nosso português, observar o que está sendo comentado no noticiário, porque eu não sei se o Celso Cardoso viu algum outro colega, todo mundo arrebenta, ninguém arrebentou. Não, não vi. O que foi comentário foi que nas redes sociais, uma movimentação, e hoje é algo que a gente tem que conviver e é muito perigoso. Está acontecendo. Muitas brincadeiras, inclusive, indo para o lado pessoal. Mas isso está acontecendo nas redes sociais. Não vi nenhum colega sendo desleal na crítica com o Rueda. E se fez a crítica, temos o direito. Mas ninguém execrou o Muralha, não? E olha, e o senhor não fale mal do Rueda, porque ele é meu sogro. É o sogrão. É o sogrão do Brasil. Se ninguém viu ainda a Silvio do Rueda... O senhor está afim de dormir no sofazinho hoje, né? A esposa está em casa hoje, não? Não, não, está lá. Só estou dizendo o seguinte. O sofazinho está livre hoje. O sogrão do Brasil é o novo Rueda. Se tiver depois daí, eu não sei se é possível programar... Ele tem duas filhas muito bonitas. Ele está na frente do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem uma. Ele tem duas. O Renato Gaúcho tem uma. É, que é o sogrão. Era o sogrão do Brasil. Agora o Rueda vem da Colômbia com duas filhas muito bonitas. É. Então ele é o grande sogrão do Brasil. E o senhor quer dormir no sofá. É isso que eu me lembro? O meu filho que fica com uma delas. É, um dos meus filhos. Ele é seu sogro e o seu filho que está... É melhor eu seguir daqui que você já... Está aparecendo algum político aí dando explicação. Vai cair o sofazinho hoje. Senão eu vou dormir com o Ed. Bom, mas é meu cachorro. Ainda falando do Flamengo, a diretoria autorizou o técnico Reinaldo Rueda a preparar uma lista de dispensa dos jogadores. Apesar da crítica à imprensa que acabamos de ver, Alex Muralha não deve continuar na equipe em 2018. Outros que devem deixar o rubro negro são os argentinos Dayu Conca, que teve pouquíssimas oportunidades ao longo da temporada, e Federico Manquejo, que também não agradou durante o ano. Outros que podem ser negociados são o atacante Felipe Viseu, que está entre esses jogadores, recebeu sondagens da Espanha e da Itália. Bom, para saber mais sobre essa lista, acesse o site gazesportiva.com. E me permita, Celso. Claro, fala. Já que o senhor saiu na defesa do... o seu Rueda saiu na defesa do Muralha, por que não ficou com ele? Leva pra casa. Foi o primeiro da lista, né? Segue o jogo. Se ele levar pra casa... Para. Tem a Síria lá, não dá. Não é recomendável. É, muito recomendável. É, cocô do coxí. É, jogador, testosterona aqui em cima, né? É bom não levar. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto